Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo das palestras aqui do Transmuseu. Hoje o dia é dedicado aos processos de educação, e essa palestra tem como nome Educação e Acessibilidade. Os dois palestrantes de hoje, a Dayna à minha direita e o Marcos Abranches à minha esquerda, a Dayna é educadora formada em psicologia, com vasta experiência em educação, formação cultural, idealização e execução de projetos para públicos diversos, entre elas com a comunidade surda aqui, como exemplo, a SENSIT, e a programação do Domingo Manan com o público do parque. Ela é educadora do setor educativo e da área de acessibilidade aqui do Museu de Arte Moderna. O Marcos Abranches é dançarino e coreógrafo. Em 2003, ele integrou a companhia Far 15, atuando no espetáculo Senhor dos Anjos, Jardins de Tântalo e Metamorfose de Franz Kafka, coreografados e dirigidos por Sandro Borelli e Sônia Soares, grandes incentivadores do trabalho do Marcos. Fundador do grupo Vidanças, participou de festivais de dança em Colônia, Düsseldorf, Berlim, na Alemanha. Seus mais recentes trabalhos são Formas de Ver, com participação da dançarina Ale Bonovox, e Corpo como Tela, baseado na obra de Francis Bacon, performance S, que a gente pôde conferir agora, ao meio dia e meia, aqui na frente da aranha aqui do museu. Para começar nossas falas, peço para que a Dayna, que inicie a nossa mesa, e depois a gente vai fazer algumas falas com uma série performática também com o Marcos. Muito obrigado e vamos lá. Boa tarde, gente. Agradeço a presença de todos, das boas-vindas aqui para o nosso museu, que é sempre muito rica essa oportunidade de a gente dividir, compartilhar e debater com o público um pouco das nossas ações. Então, vou falar aqui do projeto de acessibilidade do MAM, que é um projeto grande. Na verdade, a gente gosta de dizer que a acessibilidade a gente entende de uma forma transversal, ou seja, ela perpassa, ela conecta todas as áreas do museu, porque não adianta você ter uma ação acessível que uma pessoa com deficiência, por exemplo, vá chegar e possa ser mal recebida na recepção ou não ter estrutura para que ela se movimente com autonomia. Enfim. Aqui ficou pequenininho onde estou lendo, mas eu peguei aqui uma referência de práticas sociais. A gente vai começar já tarde, em 1979. Claro que essa história é muito mais antiga. Desde o começo da humanidade existem pessoas com deficiência. Mas eu começo aqui, em 1979, porque tem alguns teóricos que analisam essas práticas sociais na época da exclusão, depois da segregação, depois da integração e depois da inclusão. Esse não é o termo que a gente usa aqui no MAM, e a gente discutiu um pouco de manhã, porque o conceito de inclusão é um conceito que pode ser entendido de uma forma perversa um pouco. Vamos deixar entrar. E o que a gente entende não é isso, senão que existem muitas possibilidades, muitas culturas diferentes, muitas pessoas diferentes, identidades diferentes. Então, a gente fala em acessibilidade. E também, como eu falei de manhã, acessibilidade não é promover o acesso ao que está instituído, se não promover o acesso a se olhar a realidade instituída, a se pensar a realidade que deseja e a ir atrás dessa realidade sonhada. Então, é isso que a gente busca fazer um pouquinho aqui. Então, proclamada pela ONU em 1979, o ano de 1981 foi o ano internacional das pessoas com deficiência. E o lema foi participação plena e igualdade. A gente vai para 1981, na declaração de Sandberg, da Unesco, teve a Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para Educação, Prevenção e Integração. E aí eu destaquei um ponto aqui, que é a plena participação das pessoas com deficiência e suas associações em todas as decisões e ações a elas pertinentes seja assegurada. Vamos para 1982, a ONU de novo, através da Resolução 3752 do Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência. Como é que eu paro isso? Então, eu parei aqui. Bom, desculpa, gente. E eu destaquei aqui, os Estados-membros devem estabelecer contatos diretos com essas organizações e lhes proporcionar canais para que possam exercer influência sobre as políticas e decisões governamentais. Por que eu estou falando tudo isso? Para ver na história como se foi, na questão da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, sempre se foi conquistando esse lugar de participação. E aí eu chego no lema do que eu quero falar. Também citei isso de manhã. Tem uma organização da África do Sul que chama Disabled People... Acho que cada vez que muda tem que pausar. Disabled People South Africa que adotou esse lema, que é Nada sobre nós sem nós. E é desse lema um pouco que eu quero partir a nossa conversa e a gente sair. O William Rowland era um ativista negro com deficiência, e ele é um dos grandes nomes que levantou esse tema e escreveu um artigo sobre tudo isso, porque a luta pelo direito das pessoas com deficiência vinha junto com a luta contra o Apartheid. E nesse artigo ele escreve que, por exemplo, em toda essa luta no Apartheid da África do Sul, para cada uma pessoa que morria, três pessoas ficavam com deficiência. Então, esse lema foi adotado em reconhecimento da necessidade de as próprias pessoas com deficiência promoverem diretamente os direitos humanos e o desenvolvimento de todos os sul-africanos com deficiência. E aí a gente vem para o Brasil. Em 2008, teve a oficina promovida pelo Ministério da Cultura, que foi Nada Sobre Nós Sem Nós. Com esse mesmo nome, que foi destinada a artistas, gestores públicos, pesquisadores e agentes culturais da sociedade civil, representativos do campo da produção cultural das pessoas com deficiência, e teve como objetivo indicar as diretrizes e ações no sentido de contribuir com a construção de políticas culturais de patrimônio, difusão, fomento e acessibilidade para pessoas com deficiência. O Marcos Abrantes foi uma dessas pessoas nessa oficina que foi feita em 2008, e, dali, surgem várias diretrizes que também a gente pode falar um pouco do que acontece hoje. E aí a gente vem para o museu, aqui para o MAM. Então, a missão do MAM é tornar a arte moderna e contemporânea acessível ao maior número de pessoas possível. E esse programinha não está muito acessível para mim, porque ele fica andando sozinho. Enfim, o MAM considera fundamental que qualquer pessoa que deseja entrar em contato com o universo do museu considere e sinta que esse universo realmente lhes pertence. A gente falou também, pela manhã, sobre a questão do pertencimento. Então, para isso, o museu tem que ser um espaço sem barreiras, nem físicas, nem cognitivas, nem simbólicas, nem socioeconômicas. Enfim. E aí a gente fala dessa questão da acessibilidade transversal. que deve ser pensada em todas as instâncias e ações do museu, garantindo o espaço realmente de todos. E esse é um processo que exige uma comunicação e um trabalho contínuo. E essa é uma questão que é legal a gente pensar e falar aqui, porque muitas coisas no nosso dia a dia, a gente vive recebendo pessoas de outros museus, de outros espaços culturais, e perguntam, mas como que vocês conseguem cativar, atingir esse público? Como é que o público das pessoas com deficiência se torna um público fiel, um público cativo do MAM? Tem algumas respostas para isso. Entre elas é porque, se a gente fala acessibilidade transversal, a gente tem que ter acessibilidade à própria equipe profissional. Então, a nossa equipe tem pessoas com deficiência, a gente tem um educador surdo, a gente tem um professor cego, a gente tem voluntários com síndrome de Down, e por aí vai. Então, eles passam a fazer parte da programação e do cotidiano do museu e nos ajudam, a gente vai nesse mesmo lema, nada sobre nós sem nós, nos ajudam a pensar o que faz sentido para esse público. Então, vamos aqui para o público surdo. Então, está. Público surdo. A gente parte de uma língua diferente. Então, os visitantes surdos lá para trás, vamos pensar, em 2002, começaram a visitar um museu e vinham com uma professora intérprete para visitar um museu sendo recebidos por um educador do MAM, que não tinha domínio nenhum nem conhecimento da língua de sinais. E essa professora intérprete não tinha domínio nem conhecimento do repertório da exposição. Enfim, ficava uma comunicação superlonga, supertruncada e a atenção ficava focada muito mais nesse se fazer entender do que no que podia ser fluído e vivenciado no contato direto ali com o educador. Então, na época que a Marisa Spiegel, que era a coordenadora pedagógica daqui, ela pensou porque a gente não pode formar esses educadores surdos para que eles mesmos recebam o público surdo no MAM. E esse projeto começou como um laboratório. Vamos fazer isso, depois a gente recebe uma escola de surdos e eles têm essa vivência de fazer o atendimento. Só que o que era um laboratório passou a ser percebido como um campo importante de atuação e um campo de trabalho. Então, hoje, o pessoal que... Muitos educadores que fizeram esse curso, hoje eles estão tem o Leonardo Castilho aqui no MAM. Então, a gente tem educador no Museu Afro-Brasil, na Bienal, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Itaú Cultural, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ou seja, a realidade de acesso ao público surdo é completamente transformada com uma ação que começou num museu. Então, falar um pouco da língua de sinais e dos espaços culturais. A partir do momento que a Libras começa a integrar a programação do MAM, a gente tem uma cognição, expressão e comunicação potencializada. A gente não pensa só a língua de sinais como um recurso de acessibilidade, que é um direito do público surdo, a gente pensa assim também, mas também como um forte recurso expressivo e poético, que pode muito somar e melhorar a nossa própria programação. Aqui já falei. Então, a produção artística de interessados na língua de sinais. Então, por exemplo, hoje mesmo está acontecendo aqui o Corpo Sinalizante, que é o que? É um grupo que faz parte de um programa que a gente tem aqui desde 1998, que é o Programa Igual, Diferente, que eles se reúnem semanalmente para pensar e fazer ações e práticas artísticas em prol da cultura surda e da comunidade surda. Então, o que é isso? Algumas ações artísticas, por exemplo, amanhã vai ter uma mesa aqui também no Transmuseu falando sobre arte e ativismo, algumas ações artísticas podem ser muito fortes potentes recursos para reivindicar os direitos da comunidade surda, direitos que já são assegurados por lei, mas que não são cumpridos. Então, por exemplo, a gente tem a questão da legenda nacional. Uma vez, esse grupo Corpo Sinalizante foi convidado para fazer alguns curtas-metragens e o grupo de alunos começou a ver, consultar alguns documentários até a gente perceber que esses alunos podiam ver documentários só europeu, americano e etc., mas não os nacionais, porque os nacionais não têm legenda. Então, vamos fazer um filme sobre isso. E esse filme foi feito, chama Queremos Legendas nos Filmes Nacionais. O grupo foi para a Columbia Pictures, para o Sesc, onde estava tendo o festival É Tudo Verdade, para a Rede Globo, para reivindicar. e alguns retornos superinteressantes aconteceram. Por exemplo, o Sesc, que já tem essa preocupação toda com a acessibilidade, isso foi lá atrás. Lá em 2008, lançou, ficou com um cartaz ali na frente, pedindo as legendas dos filmes nacionais, e lançou o festival que hoje é um dos melhores filmes de todo ano. Todo ano ele tem com a legendagem, com a audiodescrição, enfim. E aí a gente vem aqui para um pouco as atividades que acontecem no museu. Então, o Aprender para Ensinar, que eu falei, que é esse curso de formação, que hoje vários educadores estão em diferentes espaços culturais e eles podem se encontrar para fazer esse intercâmbio das práticas educativas, das ações de mediação em libras. O Corpo Sinalizante que está sempre se encontrando hoje, aliás, hoje à noite, às sete horas, no Sesc Pinheiros, vai ter um sarau que se chama Sarau do Corpo. O Sesc também convidou esse grupo que se formou aqui para fazer um sarau em que eles estão trabalhando a poesia e a língua de sinais. O Canto Livro no Mãe, que é um espetáculo de música, literatura, poesia, toda interpretada na língua de sinais. Então, a gente se depara com como é a questão do ritmo, da musicalidade na língua de sinais, como você pode interpretar uma frequência baixa, uma harmonia, uma rima. Então, a língua de sinais tem várias... Tem a posição da mão, tem o movimento, tem a expressão. Tudo isso também tem uma lógica, é uma gramática outra que não é a gramática do português e que é muito bonita e muito interessante para todo mundo, não importa se é surdo ou se é ouvinte. Costumo falar muito que não cabe a um museu somente falar sobre o que está exposto e o que está trazido, o que está sendo mostrado, mas buscar no público visitante qual é aquele repertório, o repertório de interesses que esse público tem e como que isso pode ser potencializado e também difundido pelo museu. Então, com a comunidade surda, isso fica muito claro. Então, tem o Setembro Azul, que é um mês de comemoração das conquistas, o Setembro é o mês do Dia Internacional do Surdo, então, comemora-se as conquistas em vários âmbitos do público surdo e uma faz uma programação especial também, toda em Libras, pensando esse público. Daí, aqui vão passando algumas das nossas ações só para vocês terem uma ideia. essa é uma performance que aconteceu dentro da Aranha, fragmentos fonéticos de um si, as visitas em Libras. E aí a gente chega aqui... Espera aí, deixa eu só mostrar. Aqui é a narração de histórias, que acontece... Todas as exposições, a gente tem narração de histórias bilíngue, que acontece em português e na língua de sinais. E ela não é contada em português e simplesmente interpretada para a língua de sinais. A Mirela Stelis, que está aqui, que é uma das nossas educadoras, que é contadora de histórias, ela também aprende a Libras e a Amariles, que é a professora fluente em Libras, também conta a história, e as duas juntas conseguem compor um cenário quando é necessário, quando isso dá uma dimensão visual mais forte, mais potente do que está acontecendo, para se criar essa narração. Ou seja, não existe uma hierarquia entre o português e entre a língua de sinais. As duas línguas fluem juntas, é uma narração bilíngue mesmo, e ela é interessante para quem quer que seja. Então, é superlegal, por exemplo, ver um filho surdo com um pai ouvinte, os dois podem fluir da mesma história, ou ao contrário. Enfim, e para compartilhar toda essa produção de conhecimento que está acontecendo no campo cultural, no campo das artes sobre a cultura surda, a gente realiza também aqui o encontro de artes e culturas surdas. Daí, bom, o contato aqui, pensando aqui a arte contemporânea e como a gente pode pensar a questão de deslocar o lugar das coisas como elas estão estabelecidas, muito me impressionou a relação que os surdos tinham com a música. A gente tem um educador aqui, o Leonardo Castilho, que é superligado em música, sabe tudo sobre música, vem com um fone, e fala, nossa, mas como assim você está com fone, você é surdo, é um surdo paraguaio, o que é? E eu comecei a me interessar mesmo, saber como que era essa conexão do surdo com a música. E aí ele foi me contando que é por meio da vibração, tem o aspecto visual, tem toda a sensação de você vai numa festa, o que essa música está passando com as pessoas dançando, enfim. E aí a gente começou a pesquisar e chegou numa fundação se alguém já tinha pensado nisso, nessa questão, nessa conexão do surdo com a música, e a gente descobriu essa fundação holandesa que se chama Skyway, que faz essa festa que se chama Sensity, que o Greg falou aqui no início. Qual é a proposta? É uma festa que é organizada pelo MAM, junto com a comunidade surda, e a proposta é que você possa ver a música, sentir a música, cheirar a música e degustar a música, além de ouvir quem é ouvinte. Então, como que isso acontece? A gente tem um piso vibrátil que é conectado na mesa de som, ou seja, todo mundo pode sentir a vibração da música, a gente tem os dançarinos de sinais, os performances que interpretam a letra ou a harmonia da música, tem o aroma de hockey que mixa os aromas de acordo com a sensação que a música traz, e um cardápio sensorial que é elaborado pensando nisso. Então, a Senst é um bom exemplo de como que uma cultura entra, integra a programação do museu e fortalece o que o museu pode fazer para a sociedade, fortalecendo essa questão de deslocar um pouco o entendimento normativo. Então, vou mostrar para vocês um videozinho da Senst. Vamos por aqui, então. Tchau. 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 Bom, daí a gente deu o exemplo um pouco do público surdo Ítudo que eles trazem à riqueza, que eles trazem de possibilidades de ações que podem ser desenvolvidas aqui no MAM. e agora a gente vai para o público cego, um pouco, pensando a ausência da visão e as artes visuais, consideradas visuais. O olhar de perto é um termo que o Balkar, não sei se todo mundo conhece, um fotógrafo cego, esloveno, naturalizado francês, foi um dos nossos convidados. Ele fez uma videoconferência no último Transmuseu, que foi muito bonita, e ela está no YouTube do MAM. E ele fala que não é que ele toca, é que ele olha de perto, que os olhos dele são o corpo todo, não só as mãos. Então, a gente usa esse termo. Então, como é pensar um público que não enxerga dentro de um espaço de artes visuais? Então, tem alguns aspectos. Primeiro, você pensar a linguagem descritiva. Então, uma das nossas ações de acessibilidade são que todas as exposições têm audiodescrição para os cegos poderem visitar. E todos os nossos educadores também são capacitados, recebem esse público. Então, a gente também estava falando hoje de manhã da importância de se dar opções. Opções para se ele quiser visitar de forma autônoma, opção se ele quiser visitar acompanhado. e também esse material fica disponibilizado para, por exemplo, se quiser ouvir em casa antes de vir à exposição ou depois, enfim. A questão da linguagem descritiva, e também a gente tem alguns cursos dentro do programa Igual Diferente, que é essa grade de cursos diversos para todos, que trabalha com cegos e pessoas chamadas videntes, as pessoas que enxergam. Quando os videntes começam a descrever uma imagem para um cego, nós que enxergamos, a gente consegue perceber o quanto a gente não sabe olhar. E o exercício de se descrevendo a imagem, às vezes os alunos cegos ajudam muito a direcionar, mas é uma cadeira, mas que tamanho, mas que altura, mas começa aonde, que cor, é um vermelho, mas é um vermelho claro, um vermelho escuro. E tudo isso aguça a percepção e a linguagem descritiva vai alimentando o olhar, o próprio olhar. A gente tem alguns exercícios também que são da questão da percepção sensorial, que é interessante a gente reparar. Hoje, na sociedade contemporânea, é como nós somos dependentes, se não escravos, da nossa visão e da nossa audição. E a gente vive num mundo de excesso de imagens e a gente tem uma percepção de outra ordem, uma percepção do espaço, uma percepção da temperatura, uma percepção da distância, uma percepção ecossinestésica, que fica praticamente atrofiada por a gente contar muito com a nossa visão e a nossa audição. Então, por exemplo, a gente tem um professor aqui que é cego, que se chama Rogério Ratão, que ensina escultura para um grupo de cegos e videntes. O curso dele aconteceu hoje de manhã. Ele perdeu a visão com 18 anos e ele disse que, assim que ele perdeu essa visão, ele teve que recuperar o seu equilíbrio interno. Ou seja, a gente tem um equilíbrio que também a gente se referencia pela nossa visão. Então, se faz um exercício de ficar num pé só, você fica. Aí, se você fecha o olho, você perde o equilíbrio porque você está contando com aquele ponto de referência. Mas esse equilíbrio interno todo mundo tem. Então, o Rogério dá vários exercícios e tem um texto que ele escreveu que é muito bonito que se chama Meu Corpo como Gabarito, que ensina como pensar o equilíbrio, a proporção na escultura sem depender da visão. E é curioso, porque é um curso de cerâmica, então muitas peças vão ao forno, e as peças explodem muito menos do que quando a gente não tinha a presença do Rogério. Você vai amassar uma massa de argila para não formar bolhas, tenta fazer isso de olho fechado para ver como você vai perceber mais onde estão essas bolhas. Então, a questão da sensibilização do olhar, que eu falei um pouco na linguagem descritiva, mas também, e está aqui escrito a intenção fotográfica, essa questão de a gente viver no excesso de imagens e que hoje o celular, todos os dispositivos, a gente consegue tirar uma foto. Os professores de fotografia, por exemplo, têm dificuldade para trabalhar a intenção fotográfica com as pessoas que enxergam, porque a reação é sair tirando fotos. E os cegos trazem essa questão do construir uma imagem. Se você for ver o trabalho do Balcar, ele é muito bonito, muito construído. Ele trabalha muito a questão da luz, do light painting, e a imagem se constrói. Então, também tem um outro repertório de uma intenção, de uma construção, que é superimportante também para todos. Então, aqui algumas fotos das ações com o público cego. Aqui é o dia que o próprio Balcar veio visitar e pôde tocar nas obras das exposições. Aqui, quando a gente teve o Festival de Jardins de Chamon, que foi no parque de Ibraquera, a gente fez uma jornada que se chamou Jornada Sensorial, e o próprio Educativo construiu essas maquetes para que os visitantes cegos possam ter primeiro entendimento desse todo, dessa escultura, quando a escultura é muito grande. A gente faz isso nos Jardins de Esculturas também para entender o todo, para depois poder explorar a parte. E aí tem um outro videozinho aqui para compartilhar com vocês de uma visita que a gente teve do Instituto Paranaense de Cegos, que eles vieram lá de Curitiba para visitar o MAM. E eles mesmos fizeram... Esse é um vídeo que não é nosso, foi feito pela instituição. E é muito legal ver dessa terceira pessoa falando sobre a visita. Agora, só um segundo. É isso mesmo. Nós também vamos ao museu. E dessa vez, chegamos longe. Fomos a São Paulo. Após cinco horas de viagem, chegamos cedinho e aproveitamos para conhecer o espaço, as árvores e brincar um pouco. O apoio da Embaixada da Finlândia foi fundamental para que essa viagem fosse realizada com os alunos do Instituto Paranaense de Cegos. O Parque Ibirapuera é fantástico. Os alunos puderam correr e explorar um pouco do parque. Antes de conhecermos o Museu de Arte Moderna, brincamos até em uma obra do artista Hugo França, chamada Lúdica Teia. Na parte da tarde, os alunos foram conhecer o Jardim de Esculturas, que se localiza em frente ao mundo. Eles puderam tocar em todas as obras e, com o auxílio dos instrutores, entender como foram produzidas. As esculturas foram produzidas no Brasil a partir da segunda metade do século XX, em 1993, e ocupam uma área de 6 mil metros quadrados, o paisagismo de Burdemais. Durante a visita, os alunos puderam interagir e foram feitas algumas atividades com os grupos. Quem já desenhou? Já, eu já. Desenho. Sabe o que desenho a gente pode considerar um objeto de arte também? O que pode fazer arte? Figuras abstratas. Nossa, o que específico, né? A gente pode pintar as figuras abstratas, né? Eu, pode fazer também. Pode fazer? Então, desenhando, como mais? Escupindo. Escupindo? Você fez um pódio maior, só não pode tirar o pedacinho do pão, tá? Ó, tem uma dobra, duas dobras e um corte. E olha aqui, é o mesmo corte. Quantos papéis teriam aqui, então? Vocês têm que ir lá. Três papéis diferentes. Quantas dobraduras? Sem. Sem dobraduras? Aqui é uma dobradura? Dá uma gatinha, se é uma dobradura. Passa a mão até o fim. Mostra aí a dobra. Duas. Aqui é uma dobradura, né? Eu sei como você colocou. Seis horas. E, não, três. Três dobraduras. São três papéis e três dobraduras. Uma escurada na outra, aqui, ó. Você tem que pegar. É mesmo? A hora de ficar um chão de pé, a gente não tem que ficar esperando a luta. É a gente desce e tem que ir. Isso, eu não começo. É, mas não é aqui, né? Para encerrar as atividades, os alunos foram convidados a assistir em duas apresentações. Primeiro, a contação de história, que além da fala, também foi contada simultaneamente em libras, a língua brasileira de sinais. A segunda apresentação foi o projeto Canto Livro, que incentiva a leitura por meio da canção, da poesia e da narração de texto, que também foi traduzido em libras. Após as apresentações, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer alguns sinais de libras e configurações de mão com educadores surdos e intérpretes libras do museu. Muito interessante a maneira que fomos bem atendidos com o museu, as aplicações, tudo bem perfeito, bem alinhado. A nossa maneira de sentir, de tocar, de perceber as estruturas, eles foram bem atenciosos com a gente e com a viagem, eu garanto que, se para mim foi desprezível, para os outros também. Foi interessante a contação de história e achei legal a interação que teve entre os cientistas visuais e o suporte também. e, tipo, foi interessante. Eu nunca tinha imaginado uma interação, assim, com o áudio, pessoal, no caso, pessoal e áudio. E também o cantor ali, que foi um nosso cantor, que foi um grupo interessante, muito interessante, as poesias, e tudo mais, outros instrumentos ali, ao vivo. A gente teve a percepção de que estava tudo ao vivo ali, após os cantores, nossa, os analis, eles foram interessantes, eu acho. e isso o que mudou, assim, é que a gente começou a ter a noção de que a gente pode, sim, se interar no teatro, em música, a gente pode participar e não ter o problema de não entender a coisa que está sendo passada para a gente. Isso foi interessante. Eu suportei de lidar porque essa viagem foi muito tentada e muito sonhada, tanto pela equipe do projeto, quanto pelos alunos. é dificilmente sem o apoio e financiamento de alguma entidade, como foi o caso da embaixada da Finlândia, que custou toda a nossa viagem, seria possível que a gente pudesse mobilizar 35 alunos e 12 pessoas da equipe para viajar para o estado de São Paulo, conhecer o museu e passar um dia diferente, fora da realidade que eles têm aqui. Eu acho outro ponto extremamente importante é que a gente foi visitar uma sala educativa que é referência no atendimento de pessoas com deficiência. Então nós podemos realmente estar em contato com uma proposta de um museu que pensa nas pessoas sérias, nas pessoas curdas e que tenha uma ação completamente inclusiva. Então eu achei extremamente importante para nós, enquanto equipe, ter isso como exemplo. E para os alunos nem se fala, para eles foi uma festa, foi um momento de muito aprendizado, acho que isso é o mais importante, a visita não foi só um passeio, mas foi uma continuidade que nós estamos fazendo com esses alunos em todo o ano de 2012. Eu acho assim que eu enquanto coordenadora só tenho a agradecer e dizer que com certeza esses momentos são inesquecíveis para nós e também para os alunos. Bom, daí a gente vai para o campo das deficiências intelectuais pensar um pouco a acessibilidade de conteúdo, a acessibilidade atitudinal, que é a acessibilidade de atitude, ou seja, do que as pessoas saírem um pouco do lugar, da zona de conforto, do que até onde vai a recepção e o atendimento de uma pessoa quando uma pessoa pode ter uma demanda de ordem diferente. e também está atento à temporalidade, por exemplo, da comunicação das pessoas que podem ter uma deficiência intelectual e têm um outro tempo. Então, algumas imagens. E aí eu peguei um trechinho de um texto que eu escrevi um pouco do que o museu aprende com tudo isso. As deficiências intelectuais e as deficiências múltiplas nos evidenciaram como todos atribuem sentidos diferentes às suas experiências e aprendem de formas diversas. Acho que isso vale para todo mundo, não só para as pessoas que têm uma deficiência intelectual. Isso significa que, se o educador envolvido não se dispuser realmente a acessar o universo do educando, dificilmente algo ocorrerá. Não é possível ensinar sem aprender, e aprender, nesse sentido, é estar sensível ao que ali está. Isso vale para todos os processos educativos. contudo, ao presenciar situações como a de um aluno com grave comprometimento motor pintando, desenhando e esculpindo, ou a de um aluno surdo cego apreciando uma visita mediada em uma exposição de artes visuais, percebemos quão amplas são as possibilidades de se comunicar e de aprender. E aí a gente vai para um outro público que se fala pouco nos encontros, nos debates sobre acessibilidade. a gente sai do campo da deficiência e vai para a questão da saúde mental, que é uma questão que o MAM recebe ao público de saúde mental há muitos anos aqui. E, uma vez, eu estava conversando com a equipe e a educadora Diana, a gente estava falando sobre as questões das deficiências e depois sobre a questão da saúde mental, e ela falou assim, eu vejo que, na questão da deficiência, tem vários recursos a serem trabalhados, tanto as tecnologias assistivas quanto as metodologias que você tem de descrição, a própria linguagem, por exemplo, a língua de sinais. E, na saúde mental, você tem que trabalhar pessoas. Então, aqui são alguns dos trabalhos feitos. Aqui era uma foto feita por uma aluna nossa sobre a questão da arte contemporânea e alguns visitando exposições. Eu trouxe aqui que o público da saúde mental nos trouxe a urgência de suspender nossos estigmas e trabalhar a multiplicidade de forma sensível e ampliada. Mostrou-nos o quão infinitas são as possibilidades de criação expressiva quando nos permitimos sair do lugar comum. Anunciou-nos, ainda que, em seu caso, não são recursos de acessibilidade que precisam ser trabalhadas, mas as pessoas, suas posturas e sensibilidades. Hoje são um público fiel e cativo do museu e nele ressignificam permanentemente as relações com a arte e a vida. Então, por essas e outras, na verdade, eu separei um pouco em públicos, porque, às vezes, as pessoas vêm com uma demanda de entender como esse trabalho é feito, mas, na verdade, todas as ações que eu falei aqui são abertas a todos os públicos. Então, por isso que a gente fala que a acessibilidade para nós não é apenas promover acesso ao que já existe, mas sim pensar e construir a realidade que se deseja viver. Eu agradeço. Muito obrigado, Dayna. Alô? Alô? Muito obrigado. E, para iniciar a parte do Marcos, vão ser lidos dois textos distintos pela educadora e historiadora aqui do MAM também, Bárbara Gimenez. O primeiro texto foi apresentado ano passado no ciclo Arts in Limits, que aconteceu aqui mesmo no MAM. Esse texto vai ter uma interpretação do Marcos, concomitante com a fala da Bárbara. A gente vai passar umas fotos que o Marcos tirou da apresentação que ele fez, uma das possíveis, aqui na frente da aranha, do Corpo com o Tela, que ele tirou foto com o Galpido. Exato. Lá no estúdio do Gal, então, são fotos maravilhosas aqui. E, na sequência, vai ser uma apresentação de um outro texto que ele fez para o Círculo Transmuseuos também, que também a Bárbara vai ler para a gente. Por favor, Bárbara, pode vir aqui. Eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Gregório Adalina e de saber que eu fico muito feliz pela evolução que nós estamos chegando num tempo de mudança. Acredito que o mar já está num bonito caminho, um caminho bem avançado. E fico muito feliz pela luta que já está começando a dar algum resultado. Desde a luta pela acessibilidade e pela inclusão social. Antes de a Bárbara começar a ler, eu descobri, no ano passado, quando eu fiz esse texto, eu descobri que, através de um objeto tão simples como uma colher, uma simples colher, a gente vê a educação e a cultura de qualquer espaço que a gente vive. Então, uma simples colher, ela pode mudar o nosso olhar e a nossa maneira de pensar. quando uma colher, ela muda de figura, para mim, ela significa muito. Uma colher torta e um canudo. canudo. Esses dois objetos me fez descobrir muita coisa. Então, através desse texto, eu vou poder passar o meu ponto de vista quando se fala de uma colher e um simples canudo. alô? Pronto. Legal. É que muita gente, quando vê um quadro, não relaciona com a natureza, com aquilo que existe, e sim com aquilo que já viu noutros quadros. O pé descalço do enxadeiro não pode ser comparado com os pés feitos pelos pintores europeus, porque, na Europa, os camponeses andam calçados. Cândido Portinari. Quando vou a um restaurante e, despreparado, esqueci minha colher apropriada, tenho que improvisar uma, fazendo com que a inclinação entre a concha e a haste seja maior para que eu possa pegar a comida. Situações hilárias aconteceram e acontecem comigo. Já tomei bronca de garçons e donos de restaurantes, já tive que pagar pela colher quebrada, já tive ajuda de pessoas que, em solidariedade, ajudaram a entortar a ponto de aplicarem força demasiada e quebrarem a colher, já saí com meia dúzia de colheres quebradas no bolso sem o garçom entender por que eu pedia tanta colher e eu não podia explicar a ele que a liga de aço da colher era muito fraca. Enfim, se me convidarem para comer em suas casas, cuidado, sou o maior entortador de colher do planeta. Mas momentos da minha vida me chamaram a atenção e me levaram à reflexão. Estive por cinco vezes me apresentando na Alemanha como dançarino, três vezes em Berlim e é certo que ia a restaurantes. Por questões de prática e tempo, costumava sempre que possível repetir o mesmo restaurante próximo ao Deutsche Open Berlim, onde me apresentavam. E vejam, sem nunca solicitar nada e nem amando de ninguém e nem mesmo saberem o que eu fazia naquele país, quando me sentava à mesa do restaurante, olhava para os talheres e lá estava a minha colher entortada sobre um guardanapo de pano reluzente exatamente igualzinha à que havia deixado no primeiro dia que lá estive. Ah, o garfo também estava entortado, pois não sabiam se eu gostaria de usá-lo ou não, e o canudinho no copo e a comida servida já cortada, dada a minha dificuldade nos movimentos da pinça também. Foram além, já sabiam que eu era um dançarino e, pasmem, não se espantaram em nada com isso. No Brasil, ao ser abordado, quase fui preso por um policial achar que eu estava ironizando quando falei qual era a minha profissão. Está me tirando, cara? Conta outra. Reflexões. Olhar para a deficiência e olhar para a arte ou, juntas, a arte pelo deficiente não está no simples olhar de ver, está na grandeza sem limites do respeito e da alma das pessoas. Em filosofia, discute-se a questão do sistema autopoético, compreender os sistemas vivos e, por decorrência, os sistemas do sentido. São sistemas de sentido que abrangem os sistemas psíquicos, os sistemas comunicativos, enquanto sistemas sociais e suas realidades, cujo centro de interesse é a capacidade interpretativa do ser vivo, que concebe o homem não como um agente que descobre o mundo, mas que o constitui. Entre frustrações e conquistas, neste sentido, venho há mais de dez anos, desde meu primeiro trabalho em Senhor dos Anjos, baseado na vida e obra do escritor Augusto dos Anjos, até o meu mais recente trabalho Corpo Sobre Tela, adaptada das obras do pintor modernista Francis Bacon, procurando fazer da minha dança um chamamento para a reflexão sobre o modo de agir, pensar e opinar das pessoas. Honestidade e integridade não são somente padrões que os outros enxergam em nós. Danço para que as pessoas possam interiorizar os seus verdadeiros valores de equivalência. Se estiverem vazias, por Deus que a arte e a cultura as alimentem. Algumas pessoas podem pensar, se somos sopros de Deus, quem nasce com deformações físicas ou mentais são frutos de um sopro defeituoso? A resposta para este tipo de desigualdade é que não há sofrimento ao redor de nossos passos. O mal supostamente forjado não está naqueles que o carregam, mas naqueles que padecem da aflição de sua própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetando e mentalizando ocorrências menos felizes para a vida dos portadores de deficiência, que, em muitos casos, não são vistos como se supõem e, por vezes, nem chegarão a vê-los assim. Em meu mais recente trabalho Corpo Sobre Tela, uma das nossas propostas, a que incluo o meu diretor Rogério Ortiz, é imaginar a imagem refletida na alma das pessoas através dos movimentos coreicos voluntários e involuntários que implicam o figurativo e ilustrativo do projeto e do objeto. Na narrativa, a crônica informal das formas sensitivas de nos ver e de ver os fatos denunciando os padrões anestesiados das sensações vitimados pela pobreza da alma imperfeita e que limitam a subjetividade do ver. Mas esta é a minha missão. Quando Deus colocou a dança em minha vida, não me perguntou se eu a queria ou não, simplesmente a colocou. Deus não pergunta. Mas de uma coisa estou certa, Ele me fez dançarino para que, entre tantos outros, rogue ao mundo que reflita sobre a ausência do igual. Tenham certeza que, para os deficientes, as mostras de arte e cultura são inesgotáveis, sem limites ou fronteiras. Não se surpreendam do que somos capazes. Se desejarem ter provas da falta de compreensão do sistema político para com nossas causas, entrem com um projeto de arte de deficientes, buscando benefícios em uma lei Rouanet, incentivos e seguridade social e presenciem a vontade política da inclusão. Apesar das mudanças em curso, o poder público ainda observa a deficiência como uma característica do indivíduo que possui um corpo com uma disfunção ou imperfeição. Sendo assim, o corpo torna-se o instrumento da inclusão social, agora não pela sua beleza ou pela sua habilidade extraordinária, mas em função do seu defeito e da sua inabilidade. Mas não podemos generalizar. Iniciativas como a deste seminário dão provas que existem instituições governamentais e privadas com alta compreensão do nosso trabalho. E assim, encerro aqui com os meus agradecimentos aos realizadores deste evento. parabéns por este trabalho. Meu muito obrigado. Oi. Esse seminário, esse texto foi concebido para o seminário do ano passado, do... Só deixei de tomar uma letra. Artes sem limites, exato. E agora a Bárbara vai ler um outro texto concebido agora para esse seminário Transmuseus junto com a ideia da performance que a gente pôde conferir de manhã. Então, por favor. Alô? Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do seminário Transmuseu pelo convite através da Mais Diferenças e hoje compor essa brilhante mesa. Gostaria de parabenizar o MAM pela iniciativa de, neste momento, estar aqui discutindo novos conceitos e projetos experimentais em educação, principalmente em um debate sobre a acessibilidade na produção e fruição da arte como uma ampliação de perspectivas e a superação de barreiras. Desde os meus 15 anos, sempre gostei de assistir ensaios de dança contemporânea. Encantava-me como tudo aquilo e, apesar de ter consciência que, para a dança, eu tinha limitações de movimentos. Superava em mim a ideia de possibilidade de que os meus movimentos, através da dança contemporânea, poderiam ser uma forma de comunicação, sensibilizando as pessoas para o entendimento de que a deficiência não pode ser vista somente como uma deformidade física, e sim despertar nas pessoas que, apesar das limitações, existem em nós, portadores de necessidades especiais, condições sem limites de externarmos nossos sentimentos. E, assim, abracei a dança e fiz dela a minha missão e o meu caminho. Vi na arte o valor da vida. Passei por um processo de transição, de me ver como um deficiente físico para me ver como uma pessoa com uma missão maior. Comecei a entender que Deus colocou a dança na minha vida para mostrar ao mundo o sentido da equidade, para ver que igual não é corpo, igual é respeito. Algumas vezes me questionei, mas mostraram igual através da dança. Como podem ter feito este chamado? Entendi que o tempo que Deus não pergunta manda e nos mostra o caminho. E a resposta veio através da arte. Da arte como um processo de comunicação dos sentidos. Da arte às denúncias das mazelas do mundo. Da arte às reflexões das pessoas sobre a dualidade. é através da arte que fazemos as pessoas saírem de uma anestesia que as ingessem preconceitos e ideias. É com a arte que as levaremos para a reflexão. É com a arte que educamos suas almas vazias. Essa foi a minha grande transformação. Sair de um estado letárgico da deficiência para fazer da arte minhas inspirações no cumprimento de minha missão. Educação, arte e acessibilidade preenchem a alma das pessoas. Aprendi com Sandro Borelli, meu maior mestre, o significado da arte. Ocasião que estudávamos Augusto dos Anjos e sua obra Eu. Em Senhor dos Anjos, Sandro Borelli já idealizava colocar em cena Augusto dos Anjos em seu leito de morte, agonizando e lutando com a morte. Ele precisava de um dançarino que, com seus movimentos coreicos involuntários, interpretasse o estado agonizante, mas não menos poético que vivia Augusto. Escolheu a mim o papel. Ensaíamos bastante, acredito que me saí bem, e meu pai conta que, na plateia, no dia da estreia, quem não me conhecia discutia se eu era um deficiente físico de verdade ou se eu era um bom ator fazendo o papel de um sujeito e movimentos desencontrados próprios de espasmos. Acho que Sandro acertou e eu com meus movimentos também. Sandro me remeteu a entender que nos movimentos da dança contemporânea não existe um corpo perfeito, e sim um corpo que expressa sentimentos. De lá para cá, perfeiçoei minha proposta. Entendi o que vem a ser corpo ideal ao ler Catarina Marques, antiga bailarina e aluna da Escola de Dança de Gaia, Portugal, quando ela nos faz entender que, na dança, o corpo é multicultural, que tem várias referências. Este corpo multicultural é um espelho do contemporâneo, do contexto globalizado em que a dança contemporânea se move. A dança contemporânea é uma forma de libertação do dançarino, de expressar mais os sentimentos das pessoas e não apenas contar histórias. O palco é a minha vida e é nele que busco, através da dança, mostrar que os meus movimentos oscilantes não são alertas para a deficiência física, mas para como fazer com que o corpo passe a codificar e transmitir sentimentos e, na decodificação do público, as reflexões. Diria que precisamos nos engravidar de conhecimento para ali no palco parir interpretações. Hoje, corpo sobre tela é um filho, gerado com certa dor, mas de enorme alegria em dar a ele luz à luz do palco. Apesar das mudanças em curso, a sociedade ainda observa a deficiência como uma característica do indivíduo, que possui um corpo com uma disfunção ou imperfeição. Sendo assim, o corpo torna-se um instrumento da inclusão social. Entendo louvável tudo o que faz pela acessibilidade quando nos preocupamos com a deficiência física, ou seja, a acessibilidade em função do defeito e da inabilidade. Mas precisamos partir para uma outra luta. Agora, a luta deve ser pela inclusão cultural das pessoas com deficiência, pela beleza e produção de arte, pelas suas habilidades extraordinárias. Todos sabem o quanto se produz arte e cultura nos meios deficientes. O que precisamos é extravasar essa demanda. Para tanto, precisamos que o universo sistematizado que nos rodeia compreenda essa nova forma de inclusão e compreenda e crie mecanismos políticos de condução e sustentação. E são iniciativas como essa do MAM, da Mais Diferenças, dos meus coprodutores e apoiadores como a APA, a Associação Paulista dos Amigos da Arte da Secretaria do Estado e da Cultura, a São Paulo Escola de Teatro e o Instituto Pinheiro, que nos orgulham e nos norteiam para o rumo certo. Então, em nome de todos, em nome de todas as pessoas com necessidades especiais nossos eternos agradecimentos. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. E a gente pode abrir para perguntas agora, até porque tem bastante material para debate. Então, quem quiser agora já fazer alguma pergunta, levante a mão. quem está com o microfone? Alguém? É o seu? Ah, está aqui, vou. Desculpa. É isso aqui? Desculpa. Alguém? Alguma pergunta? Enquanto eu desligo aqui. Alguém? Alguém? Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, a gente vai fazer aqui no MAM, entre janeiro e março do ano que vem, uma experiência de conviver com uma companhia de dança que vai criar, na verdade, sem nenhum compromisso com o espetáculo, mas dois coreógrafos vão ficar aqui no museu criando com a companhia algo que vai vir da experiência de estar no museu convivendo não apenas com obras de arte, mas com o público do museu. E a gente não sabe o que vai acontecer. É uma experiência nova para todos nós, mas a gente quer trazer a dança para dentro do museu. Da tua experiência que você tem tido aqui no MAM, o que você poderia nos esclarecer ou nos propor ou nos indicar como algo que facilitasse essa aproximação? Quer dizer, como a gente pode receber a dança no museu? Bom, eu acredito que tudo que é novo, é um projeto novo, é uma novidade, a gente só pode descobrir com o próprio tempo. a gente vê o interesse, o número de pessoas que dá uma grande oportunidade de estar descobrindo coisas novas que hoje em dia as pessoas com deficiência ainda têm dificuldade de locomoção. Então, eu acredito que facilitando um projeto com, por exemplo, o atende, fazer uma parceria de locomoção, eu acho que facilita para os próprios alunos poderem chegar e poder ir embora também. Mas, fico muito contente que o mar está trazendo essa linda oportunidade, porque aqui é um espaço muito lindo que a gente pode aproveitar mais. quando se fala de dança, performance, eu tenho certeza que vai dar certo. Parabéns. Outra pergunta dele. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o Marcos sobre o processo de criação. A minha área não é dança, eu trabalho com documentário. Então, queria te perguntar como se faz o processo de criação, por exemplo, quando você cita um espetáculo que tem como referência as artes visuais, um artista visual, e um escritor, como você faz essa mediação para a dança? na verdade, um projeto, eu faço no mínimo um ano e meio de processo de criação. Eu, no momento, eu estou, nesse momento, fazendo uma residência artística dentro da Escola SP, que a SP abriu essa oportunidade e eu estou sinalizando um novo projeto que a gente estreia em dezembro. eu acho que o resultado de um espetáculo de dança, ele depende muito do seu processo de criação. Então, é muito estudo, é muito o artista, o artista precisa ser bastante fome, fome de informações, daquilo que você está buscando, daquilo que você deseja colocar no palco. eu costumo a comer bastante informações para que depois, na hora da apresentação e ensaio, a gente coloque de dentro para fora. Então, por exemplo, quando eu danço o corpo sobre a terra, eu não me sinto me pintando apenas de fora. Não é só a minha primeira pedra que está sendo pintada. Dentro, eu já estou bastante colorido. Então, é muito importante o nosso processo de criação e aí a gente percebe um momento certo para se fazer uma estrela de um espetáculo de dança. Alguma pergunta mais? nenhuma por enquanto? Posso fazer uma pergunta também? Desculpa, já te conheço faz um tempo. Na verdade, é um pouco nesse... Além de gostar muito desses termos poéticos que você usa como comer informações, engravidar projetos, parir a dança, eu queria saber um pouco como você... Ambos somos agentes, a instituição é um agente desse processo de abrir-se, pensaram a sociedade como esse corpo aberto, e você é um dos encaminhadores desses processos. Eu queria saber como é que você vê realmente essa relação ao passar dos seus anos, desde 2008, 2003, que você começou esse processo de 3, você fez aquela relação com a Alemanha naquela fala do texto do ano passado. Como é que você vê essa relação com as instituições hoje em dia, não só as culturais como humano, mas com todas as outras quando você envia um projeto? Nesse sentido, a aceitação é tão... Porque me pega muito forte, você me engravida também desses sonhos. Como é que está sendo esse projeto nesse sentido público, político mesmo? eu vejo uma grande diferença do próprio tratamento das pessoas. Eu vejo muita diferença da forma que é feito o convite. Quando eu sou convidado para a Alemanha, ele não está apenas contratando o Marco porque é deficiente, porque ele dança. Lá, na Europa, ele enxerga primeiro o Marco como o artista. eu tenho em primeiro lugar o reconhecimento Marco artista, não Marco com uma deficiência. Então, é aí que está uma grande diferença porque eu acredito que a cultura e a educação eles estão lado a lado. Se não tiver cultura, não tem educação. E se não tiver respeito, educação, não tem cultura. Então, aonde tem cultura, precisa ter primeiro educação. eu não sou um artista com deficiência. Eu sou um artista pelo dom que Deus me deu. Eu agradeço muito por ter nascido com deficiência. Eu tenho muito orgulho de ter nascido com uma deficiência. Porque, talvez, se eu não tivesse a minha própria deficiência, deficiência, eu não gosto muito dessa palavra, dessa diferença de corpos, que eu, talvez, não fosse um artista. Então, em relação à Europa, a gente pode chegar nesse nível de comportamento, de educação, porque o tempo hoje é outro. O tempo, a maneira de pensar das pessoas, quando vê uma pessoa com deficiência, ainda é um pouco pequeno. Se a gente investir na própria educação de uma criança, igual o meu filho, que tem, vai fazer três anos de idade, se ele pegar todas essas informações o que é uma pessoa com deficiência, talvez, ele cresça e o futuro pode começar a ficar um pouco melhor. Existe ainda o preconceito de família que não deixa os seus próprios filhos se aproximar de uma pessoa com deficiência. E também ainda é uma pena que tem muita família, que tem parente, filho com uma certa deficiência que ainda esconde dentro de casa. Esse ponto eu acho um absurdo esconder as próprias pessoas por causa dessa própria deficiência. deficiência também tem sentimento, também é uma vida. Deficiente também tem amor, tem saudade, tem fome, é uma vida. tudo que a gente tem, todo ser humano pode ter. Então, é isso. A minha luta é que por que não começar a mudar essa realidade? A minha escolaria está tudo por dentro, não é? Alguma outra pergunta, pessoal? Aproveitem. Boa tarde. O meu nome é Nelma, eu sou aqui do MAM. E tenho uma pergunta muito simples para fazer, porque eu trabalhei há algum tempo atrás, aqui no MAM mesmo, com os primeiros projetos de acessibilidade. E, quando eu trabalhei com esses projetos, a gente falava em acessibilidade e as pessoas com deficiência elas eram chamadas de pessoas com necessidades especiais. Eu queria só tirar essa dúvida talvez com a Dayna, que depois deu sequência, enfim, e fez tantas coisas e se aprofundou nesse tema. a palavra pessoas com necessidades especiais, quando a gente se refere a essa palavra, é a mesma coisa que pessoas com deficiência, porque parece que tem uma certa diferença para mim, assim, não sei, se é a mesma coisa, porque naquela época a gente falava em pessoas com deficiência, eu fui até corrigida por algumas pessoas que não era para falar pessoas com deficiência, sim pessoas com necessidades especiais. Então, não sei se isso foi daquela época ou se isso ainda prevalece, ou a palavra deficiência, necessidades especiais quer dizer a mesma coisa. Então, eu posso responder e sugiro que o Marco fale também, o Marco fale depois. É o seguinte, esse movimento, ele foi muito discutido, na verdade, de pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais não são as mesmas pessoas, porque pessoas com necessidades especiais podem englobar outras pessoas, só que no movimento de militância das pessoas com deficiência foi-se optado por enquanto a usar o termo pessoas com deficiência, porque é uma questão nem de esconder a deficiência e nem de colocar ela antes da pessoa. Então, por exemplo, não falar, por exemplo, eu tenho uma deficiência visual, eu não sou um deficiente, eu sou uma pessoa antes de tudo. mas, agora eu posso falar minha visão um pouco pessoal, eu não... Tem muitas pessoas que se incomodam e buscam o termo correto. Eu acho que isso acaba sendo um pouco o menos importante se as pessoas estão abrindo o olhar, ampliando o olhar, estão com respeito e encaminhando para isso. No Reino Unido, existem movimentos que dizem ao contrário, que dizem que eles preferem ser chamados de disabled, porque é uma filosofia, do que people with disability, que seria a pessoa com deficiência, porque o que eles falam é que eu sou quem eu sou e a instituição é deficiente se ela não estiver preparada para receber todas as pessoas. Então, é uma discussão eterna. A gente usa aqui o termo pessoas com deficiência, a gente falou um pouco porque a gente não gosta tanto do termo inclusão social, porque também, historicamente, as palavras vão mudando. Inclusão social é usada muito hoje para a questão de renda, assim como diversidade é usada para gêneros e também para a diversidade étnica, diversidade cultural, enfim, a diversidade que constitui o Brasil. Então, as palavras vão mudando um pouco o significado no decorrer dos anos, mas aqui a gente usa a pessoa com deficiência e acessibilidade. Você, Marcos. Eu, particularmente, assim, pessoalmente, eu não gosto de ser chamado de especial. Eu não sou oficial. Eu sou igual a você. Sabe? Então, eu gosto muito quando eu, quando eu fico, eu ouço alguém falar, vamos falar com aquela pessoa com deficiência, eu prefiro assumir que me, quando eu chamo alguém ou estou falando de alguém, quem fala? aquela pessoa tem uma deficiência. Porque, às vezes, a pessoa quer ser carinhosa, a pessoa não fica preocupada de ofender e chama a gente especial. especial. Especial, nada. Eu nasci igual todo mundo nasce, de uma mãe, de uma família, eu sou ser humano, eu não sou especial e também não sou extraterrestre. Eu não mudo, porque tem pessoa que ainda tem medo de sentar no meu lado, sabe? Às vezes, a nossa aparência engana. Por quê? Porque é falta de informação e toda essa informação vem da nossa educação. Então, não me chama de especial que eu fui com triste. Eu prefiro que você fale, o Marco tem uma deficiência de paralelismo cerebral. é essa a nossa realidade e é essa a minha deficiência que eu vou carregar pelo resto da minha vida. É uma coisa minha. Deus me deu até o fim da minha vida. Ele não é extraterrestre, mas está verde, aqui que dá para ver. nessa relação até da palavra especial também, aquele superlativo que diminui. Porque você fala tadinho, um pouco na ordem que o Marcos falou, como portador também, como se fosse alguma coisa que eu possa deixar de fora. Então, essas palavras, nesse sentido, elas carregam várias cargas, mas a preocupação maior desse gesto, dessa cor de dentro, qual é o gesto que eu lego ao outro. Alguma outra pergunta, pessoal, que alguém tem? Mãos levantadas, muitas? Sim, não? Então, eu agradeço. Sim? Você quer uma? Não, por favor. Sim, está sim, cara. Primeiro, eu queria agradecer pela fala de vocês. Eu sou a Branca, do Museu Lázaro Segal. E o que eu posso falar é que você é mostrando todos os públicos que você apresentou, Daina, e também o que você falou um pouco do Domingo do Man. A gente... Acho que é mais... Vou mais fazer um comentário e aí também vocês podem comentar. Eu acho que o que a gente aprende com tudo isso, eu acho que cada público, a gente vai ter um aprendizado com o público e eu acho que é esse que é a mágica do nosso trabalho de educador, que a gente aprende todo dia com todos os públicos. E hoje eu aprendi muito aqui com vocês e com o Marcos e eu, como uma pessoa que também sou deficiente, porque eu tenho deficiências como pessoa. Eu tenho coisas que eu não consigo fazer direito, eu não dirijo. Certo? Eu acho que todo mundo tem deficiência, se a gente pensar. E o que eu admirei hoje do trabalho do Marcos é que ele saiu de um lugar que todo mundo, e talvez, por exemplo, se eu estivesse talvez no seu lugar, ia falar que nunca conseguiria fazer isso. E você não só fez, como você é um artista. E eu hoje, quando te vi ali fazendo a sua performance, eu tinha todo esse... O pensamento que você depois escreveu no texto e fala com a gente agora, é como se, quando eu comecei a ver você, eu via o que você podia não ter e agora eu consigo falar não, ele é um artista. Não é o que ele não tem, é o que ele é. Então, acho que esse, para mim, hoje é o maior aprendizado para a gente pensar em todos os públicos que a gente atende. As pessoas são. E é com o que elas são que a gente aprende. Como ontem a gente aprendeu com o Felipe, com o Paulo, e com o pessoal também à tarde, com vocês e todos os dias no nosso trabalho. Então, acho que é só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada. Eu acho que é legal a gente pensar um pouco do processo histórico. Eu comecei lá em 79, mas vem muito antes. Mas eu acho que, realmente, a questão da acessibilidade caminha a passos largos e rápidos e cada vez mais rápidos se a gente pensar todo o prejuízo de séculos e do que está acontecendo hoje. Então, acho que de manhã a gente estava falando do Domingo Mã e dessa frase de um adolescente que falou, olha, eu posso... Pode vir um pai e um filho, ou um avô e um neto, não me lembro, e o avô ficar incomodado de me ver com o meu parceiro, mas o neto não. E eu lembro que, quando eu estava me formando na faculdade, era um suplício, era um trabalho, existiam pessoas especializadas em fazer isso, em convencer as escolas que as pessoas com deficiências intelectuais, por exemplo, poderiam frequentar a mesma sala de aula das outras crianças. Isso é uma realidade hoje. É uma realidade que foi muito criticada e as críticas têm todo o seu fundamento, mas é uma fase de transição de uma adaptação que hoje a gente recebe, por exemplo, um dos cursos do Programa Igualdo Diferente é a Atividades Criativas, que é para a criança, e uma das alunas é autista que estuda na classe com outras crianças que também vêm e você vê que não tem dificuldade nessa relação. Isso que o Marcos falou, que, num passado, claro que a aluna com autismo é diferente, assim como são todos, mas a gente não vê nesse grupo aquele estranhamento que o Marcos falou aqui, daquele medo do estar, do conviver, do que também a gente falou hoje. Então, eu fico superfeliz que isso esteja acontecendo. Só para não ficar mal interpretada aqui, a questão da inclusão na sala de aulas é polêmica porque existem casos e casos, então, eu falei aqui do público surdo, o público surdo tem a questão da língua, então, eles militam e a gente também concorda e defende aqui que, se uma criança surda não estiver em contato com outros surdos e com referências também surdas, um professor surdo, por exemplo, ela pode ficar em defasagem. Então, a gente tem um filme do Corpo Sinalizante que um próprio professor fala assim, olha, o surdo tem a mesma capacidade cognitiva, se ele não estiver em um ambiente em que ele aprenda na sua língua primeira, ele tem a mesma... Se ele tiver acesso à língua de sinais, ele tem a mesma capacidade um surdo e um ouvinte de se desenvolver. E, se ele ficar sem esse acesso, o ouvinte vai se desenvolver aqui e o surdo vai ficar lá para trás. Então, existe... Então, são várias dimensões que a gente tem que pensar, da integração e das demandas que são específicas e que devem ser mantidas, devem ser fomentadas, difundidas. E, por exemplo, interessa muito a comunidade ouvinte aprender língua de sinais e também se beneficiar dessa língua que, como eu falei, não é só um recurso de... No nosso entendimento, não é só um recurso de acessibilidade, mas é uma língua maravilhosa, poética e expressiva. Sim, sim. A gente poderia aprender na escola, não é? Sim? Sim. Sem dúvida. Sim, sim, sim. Sim, tem uma creche no Rio de Janeiro e também tem alguns estudos de pediatras aqui em São Paulo. Tem até um pediatra que se chama KK, que tem um blog sobre isso, que o que descobriram é que os bebês conseguem se comunicar na língua de sinais antes de oralizar. Ou seja, mães ouvintes com filhos, bebês ouvintes, eles podem aprender língua de sinais e podem falar o leite, está com fome, aquele choro, que é aquele choro misterioso, desesperado, mas o que você quer? Você quer leite? Você quer trocar a fralda? Você quer... Ele é descoberto antes e ele beneficia a relação mãe e filho, traz uma tranquilidade de outra ordem. Então, tem esse trabalho também incrível nessa creche do Rio de Janeiro que alunos ouvintes querem entrar e entram e aprendem língua de sinais desde cedo. e aí é uma outra qualidade de formação, de percepção e de comunicação. E, por exemplo, tem um ponto que ela estava comentando que é uma palavra que eu, pessoalmente, incomodo quando eu escuto assim. eu reconheço que cada pessoa com deficiência tem o seu limite. Certo? Aí, por exemplo, uma palavra que não existe na minha vida e no meu dia a dia, eu não consigo. Eu não consigo eu tirei da minha vida. Eu não posso conseguir na primeira, na segunda ou na terceira vez eu vou conseguir. Porque se eu fosse depender de não conseguir, eu nem saia da minha casa. Então, o não conseguir eu tirei da minha vida. senão eu não teria chegado aonde nós chegamos hoje. Hoje, eu trabalho, sou um pai de família. Tenho o meu filho chamado Arthur. e a minha missão hoje é poder mostrar para o meu filho que o futuro ele vai ter um futuro melhor, mais informações e espero que ele seja bem informado quando se fala de pessoas com deficiência. Então, se não consigo, vamos tirar da nossa vida. eu queria fazer uma pergunta para a Daina. Quando eu cheguei, eu estava ouvindo, você já tinha iniciado sua fala, mas eu entendi algo de manter um monitor surdo, é isso? Eu queria informações mais sobre a formação desse monitor e como é o atendimento dele no museu, se você programa uma visita para surdos ou ele fica regularmente no museu, como se faz? A gente tem um educador surdo, o Leonardo Castilho, infelizmente não está aqui porque está de férias, mas ele trabalha todos os dias, então você pode agendar uma visita, tanto os surdos quanto ouvintes que estudam Libras, você pode agendar uma visita em Libras pelo e-mail educativo arroba man.org.br Também aos finais de semana, se você precisar de um horário específico, ele vem também aos finais de semana. E isso é resultado de um projeto de formação de educadores surdos que a gente começou lá atrás, faz 12, 13 anos atrás, e que hoje não só o MAM tem, mas várias instituições culturais têm educadores que são ex-alunos desse curso de formação daqui do MAM. Então, hoje você pode ir na Bienal, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Museu Afro Brasil, no Itaú Cultural e na Pinacoteca do Estado de São Paulo, todos eles têm educadores surdos. Então, é uma realidade de acesso que se transformou. Então, a pergunta é quantas realidades de acesso aqui não existem que podem ser transformadas? Alguma outra pergunta, pessoal? Aqui no meio. Daina, eu queria perguntar. Existe o estatuto da pessoa com deficiência e eu vi que enfatiza que as pessoas têm o direito e a garantia de ter empregos em qualquer empresa. Só que eu não vi que existe que se deve ir nas empresas e existe algum projeto que faça com que os outros funcionários aprendam a lidar com esse tipo de pessoa. Existe alguma coisa que também vai garantir essa comunicação? Porque não adianta só a contratação das pessoas com deficiência. Todas as empresas deveriam ter um projeto que conseguisse com que a comunicação entre todos ficasse melhor. Existe algum projeto para isso? Hoje existe a lei de cotas já faz um tempo. Também, de novo, é uma conquista porém tem os seus poréns. Porque o que acontece? Empresas com mais de 100 funcionários têm que contratar uma porcentagem de pessoas com deficiência. Daí, o que acontece? A empresa pode ser envolvida na causa ou não. Ou só não querer pagar a multa e coloca uma pessoa com deficiência para fazer uma função completamente a par das suas qualificações ou alguma coisa que ela vá ficar no canto e não incomodar e não ter essa integração com a empresa. A empresa Serasa, Experience, eles têm um trabalho forte, têm um fórum que já tem mais de 12 anos, que é o Fórum de Empregabilidade das Pessoas com Deficiência, que busca essa questão da capacitação. e hoje, por exemplo, o MAM, como vários projetos nossos são financiados por leis de incentivo, como a Lei Rouanet, por exemplo, a gente também tem oferecido como contrapartida para as empresas que patrocinam os nossos projetos que a gente vá até as empresas para fazer um trabalho de sensibilização e de conversa, diálogo, debate com os funcionários que convivem com as pessoas com deficiência, mas têm N dúvidas. O Greg acabou de fazer uma visita dessas recentemente, a semana passada, e aí a gente vê um potencial bem legal do que pode ser vivenciado, porque, às vezes, realmente, por falta de informação, as pessoas ficam numa baixa qualidade de relação ali no espaço de trabalho que pode ser muito mais explorada. Eu já passei por um momento que, em 2006 ou 2007, eu estava passando por uma dificuldade financeira e aí eu resolvi procurar o emprego numa empresa. Aí, depois de 21 entrevistas, 21 entrevistas, o banco HSBC me contratou. eu, muito contente que eu tinha conseguido meu primeiro trabalho registrado, eles me contrataram. Aí, só que eu cheguei na agência do primeiro dia, eu não tinha, eu não tenho experiência, eles me colocaram para fazer um curso na micro olímpica, aí eu fiz dois meses de curso como preparação para começar a trabalhar dentro do banco. depois do curso, eu cheguei no banco, conheci todo mundo e ninguém me dava um trabalho para me fazer. aí, eu fiquei meio constrangido de ficar sentado, pô, eu quero fazer alguma coisa, eu não vim aqui para ficar sentado. Aí, um dia, eu perguntei para a minha gerente, eu vou trabalhar do que? Ela simplesmente respondeu, a gente não está preparado para trabalhar com você. Pode ficar sentado quando a gente precisar de você, a gente chama você. Eu trabalhei no banco durante um ano na expectativa de querer fazer alguma coisa dentro do banco, mas, durante esse um ano, eu fiquei praticamente sentado das dez da manhã até às dezesseis horas, sem fazer nada, porque o banco ainda não tinha uma preparação para eu poder trabalhar. Era uma pena, porque era um banco bonito, um banco de nome, um banco tão importante como era o banco HSBC. Aí, quando eu fui demitido, eles me mandaram embora, ainda jogando na minha cara o banco só contratou você, porque a gente estava pagando muita multa por não ter funcionário com deficiência. Aí, bom, aí eu descobri que isso foi uma experiência de vida, mas, graças a Deus, eu descobri que o banco não era para mim. só para além do trabalho da Serasa e esse que eu citei do MAM, existem várias organizações que fazem consultoria para as empresas. Então, tem, por exemplo, o Instituto Mais Diferenças, o Instituto Paradigma, pedi uma cola aqui para intérprete, sabe mais algum que faz consultoria para empresas, a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, enfim, existem, é, aí social, boa, então, existem também serviços especializados em trabalhar essa questão. espaço para a última pergunta. Então, gostaria de falar parabéns para ambos os palestrantes aqui, para todos vocês também que aqui estão presentes e pensar um pouco nessa relação mesmo, sobre o acesso que é de quem recebe, não é incluir o outro na caixinha fechada, mas abrir essa caixa para todo mundo caber. Existir, não a vinda do outro, mas o encontro mútuo. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado mais uma mesa aqui do Transmuseu. Muito obrigado, Dayna, muito obrigado, Marcos e até amanhã. Tchau, tchau. Aplausos. Obrigada.